E aí cara, tranquilo? Espero que você esteja tranquilo porque mano, eu estou de boa Primeiramente já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like e comenta músicas e batalha de rima Pra mim trazer vídeos aqui pra vocês Hoje vamos estar reagindo aí a um som da Uclan Se chama Braddock, conta com Leal e Sobs, produção Uclan Oficial Vídeo Mano, estou muito ansioso pra ouvir esse som Sobs, ultimamente o Sobs vem vindo pesado no som, mano Tenho elogiado bastante o Sobs aqui no canal Estou sem demora porque eu estou muito ansioso pra ver esse clipe, mano Já roda a vinheta Vinheta de lei, então aperte o play E se a guerra estourar, vai na treina e resgata as pistolas Pelo berro do meiota, quem corre toma na nuca E aquele filho da puta pulou o muro, fujo com garra de droga e agora Ajoelha dele pede desculpa e antes de morrer deu a fita todinha Comédia, morreu com a mãozinha a buceta Tirou cinco anos de cadeia e não aprendeu a regra E pra completar ele morreu devendo, deixou sua mulher com os filhos na merda Ficou de exemplo na própria favela, bem feito seu merda Ela me xinga com a calcinha na boca Se vacilar eu vou vender em outras bocas A R Baby na minha bandoleira nova Pra minha fiel, compro o GV X e Goxá Na minha cintura uma granada e dói pistola Se eu tô no baile, as blogueiras ficam louca XRE de carreira, tá com a minha tropa Eu sou o Pete, que essa trem gosta Ela me xinga com a calcinha na boca Se vacilar eu vou vender em outra boca A R Baby na minha bandoleira nova Pra minha fiel, compro o GV X e Goxá Na minha cintura uma granada e dói pistola Se eu tô no baile, as blogueiras ficam louca XRE de carreira, tá com a minha tropa Eu sou o Pete, que essa piranha gosta Eu bufalo, bufalo, meu Ela bafa, ela bafa, ela bafa, lá Eu bufalo, bufalo, meu Ela bafa, ela bafa, lá Eu bufalo, 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 meu Ela bafa, ela bafa, ela bafa, ela bafa Enquanto ela tá sentando, ela tá me dizendo Que meu brinquedo brilha mais que ouro E eu já tô pensando que tu tá querendo Me namorar, tá me dando no couro Pensa eu não tô sacando, vem com esse veneno E bota chata no vigor de louro Jack Daniel Chapano, o melhor que tá tendo Mistura tudo e vem bebendo molho Faça o jogo da pital, prepara pra atirar Vem com seu prato cheio pra se dizer Se foge, já cê vai ficar Bem traio, vai pagar, juro que não deixo meu jequite Juro, já não conheço o limite Silêncio dentro do HB20 Ela me chega com a calcinha na boca Se vacilar, eu vou vender em outras bocas A R, baby, na minha bandoneira nova Pra minha fé, eu compro de vestir e gostar Na minha cintura, uma granada, duas pistolas Se eu tô no baile, a blogueira fica louca XRE de carreira, tá com a minha tropa Eu sou o pitch que essa piranha gosta Ela me chega com a calcinha na boca Se vacilar, eu vou vender em outras bocas A R, baby, na minha bandoneira nova Pra minha fé, eu compro de vestir e gostar Na minha cintura, uma granada, duas pistolas Se eu tô no baile, a blogueira fica louca XRE de carreira, tá com a minha tropa Eu sou o pitch que essa piranha gosta É isso aí, família Estamos de volta E esse foi o som Braddock Do Leal e Sobs, mano Saiu pela Oclã Rapaziada No começo Eu achei que era o Leal Mas não era o Leal que eu pensei Saiu um outro Leal com dois L, mano Não é o Leal lá de São Paulo Que eu imaginei Vamos começar Falando aqui um pouco sobre o clipe Se vocês vão perceber, mano O clipe foi da mesma forma Que foi o som da Tango Que saiu pela Oclã também Tinha duas meio que barra preta Assim no canto da parede Parecia que foi filmado Com o celular de forma em pé Só tinha tipo Esse meio rolando o clipe Essas partes aqui Tava meio que escura Do clipe, sabe Então isso é um diferencial Que depende de que sempre faz Os clipe da Oclã Um clipe bem simples Porém o clipe ficou da hora Falando um pouco aqui sobre o beat Curti bastante Teve uma virada lá no meio Que eu falei Mano, que virada brava Falando aqui um pouco também Sobre os cantores, mano Eu achei que foi uma música Bem assim, mano Mais ou menos, sabe Eu não achei que a letra Ficou uma letra nossa Absurda Mas ficou maneirinho, mano Ficou da orução Curti Parabéns aí pra rapaziada Da Oclã que tá trampando firme Naquele projeto de look Que tá na minha mente até hoje, mano As músicas muito braba E eu tô esperando o próximo projeto É isso aí, família Se inscreve no canal Deixa aquele like E tamo junto E aí E aí E aí E aí